Item 18, processo 48.500, 944, 2012-14. Pedido de reconsideração interposto pela S.S.U. Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. em face da resolução homologatória 1514 de 2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente, fixou as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia. Diretor Lator, doutor José Jirosa, informo que há pedido de sustentação oral. Por meio da resolução homologatória 1514 de 2013, as tarifas de energia elétrica da S.U. foram, em média, reposicionadas em menos 5,4 a partir de 16 de abril de 2013, sendo 4,49 referentes ao reposicionamento tarifário econômico e menos 9,89 relativo aos componentes financeiros pertinentes. Em 30 de abril de 2013, a S.U. protocolou na agência pedir de reconsideração contra a referida resolução, requerendo, em síntese, a reforma dos seguintes itens. Perdas técnicas, base de remuneração regulatória bruta, referente ao segundo, revisão tarifária periódica, os custos adicionais da campanha de medidas, também no segundo ciclo, programa Luz para Todos, taxa de depreciação, no caso do programa Luz para Todos, amortização do subsídio conforme sazonalização do mercado da distribuidora, neutralidade e saldo da CVA anterior a compensar. ICVA Energia Comprada e, além disso, o encargo de conexão A1 da Maziza. Em 29 de outubro de 2013, a S.U. apresentou esclarecimento e complementação ao seu pleito inicial em relação às perdas técnicas. A S.U. afirma que, primeiro, há 67 alimentadores que atendem áreas com economia predominantemente agrícola, cultura do arroz, localizada na região central e fronteira oeste, e que estes alimentadores são atípicos, pois operam próximo de suas capacidades nominais durante o período de irrigação, em novembro e abril, e abaixo de 10% de sua capacidade no restante do ano. Segundo a condicionária, a S.R.D. ao analisar o caso da RGE, levou em consideração, sobretudo, a relevante quantidade de circuitos em média tensão com extensões monofase. Acrescentou ainda que, se fosse aplicado o mesmo critério aplicado à RGE, a S.U. teria 125 alimentadores classificados como atípicos, dos quais 31 são irrigantes. Em estado a se pronunciar sobre o assunto, a S.R.E., após escolher a informação das áreas técnicas envolvidas, emitiu a nota técnico 36 de 14, recomendando o aprovimento parcial ao pedido em consideração da condicionária e por conseguinte alterar de menos 5,40 para menos 5,16 o resultado do terceiro ciclo de revisão do tarifário periódico. Em relação às perdas, a S.R.D. atendendo ao meu pedido e, considerando as informações complementares apresentadas à S.U., reanalisou o assunto e concluiu que os valores de perda declaradas pela S.U. para alguns alimentadores em média tensão não são considerados razoáveis, destoando daqueles calculados pelos modelos regulatórios no ciclo de revisões anteriores, bem como dos informados por outras distribuidoras. Em alguns casos, a perda chega a atingir 35% de toda a energia que passa no circuito, que é fato preocupante não só no ponto de vista de perda de energia, como também na qualidade de energia, pois reflete diretamente na tensão de fornecimento. Desta forma, a S.R.D. considerou razoável que os alimentadores com percentuais de perdas elevado sejam limitados em 10% em relação à energia circulante, o que resulta no ajuste de valor de perda de 35 dos 125 alimentadores avaliados. E, por fim, recomendou a S.R.D. que o valor considerado de perda técnico do terceiro ciclo da distribuidora seja revisto conforme apresentado na tabela a seguir. Então, aqui apresenta o montão de perda do sistema de distribuição. Ou seja, nós temos aí 10% de perdas técnicas, de perdas na distribuição, 6% das perdas técnicas e 4% das não técnicas, ou seja, somado aos 10,58. E, considerando o novo valor de perdas técnicas calculado pela S.R.D., a S.R.E. informou, mediante a nota TEC 129, em abril de 2014, que o resultado da terceira ciclo de revisão tarifária da S.R.S.U. fica alterado menos 5,40 para menos 5,02, sendo 4,63 referente ao reposicionamento tarifário econômico e menos 9,65 relativo aos componentes financeiros pertinentes cujos defeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste tarifário de 14. É o voto, ou é o relatório, desculpe. A sustentação oral será feita pelo Dr. André Luiz Gomes da Silva, representante da S.R.S.U., distribuidor gaúcho de energia S.A. Bom, boa tarde. Jurosa já fez um bom resumo aí dos pleitos da S.R.S.U., acho que tivemos bastante avanços, alguns parciais, outros a gente realmente se convenceu que eventualmente não deveria continuar, mas um específico que eu estou trazendo aqui, a gente ainda entende que há espaço para ajuste pela agência. Então vai ser bem rápido aqui a explanação. Então a questão de perdas, cota de reintegração, isso daí a gente não vai falar nada. Peraí que passou demais. Bom, o pleito que a gente tem é um pleito do terceiro ciclo de revisão tarifária, mas é um pleito que poderia ocorrer em qualquer evento tarifário, não é um pleito de parcela B, é um pleito de subsídio. Então só retomando aqui o que aconteceu no ano passado, em janeiro de 2013 a gente teve uma revisão tarifária extraordinária. E os descontos tarifários que antes estavam na estrutura tarifária passaram a ser subsidiados pela CDE. Então isso aconteceu em janeiro de 2013. Pois bem, no reajuste de 2012 a gente teve uma previsão desse subsídio na tarifa e no meio do caminho a gente teve uma revisão tarifária extraordinária. Então o que aconteceu? No status quo desse subsídio concedido, deixando de lado a RTE, como que a SRE procedia? Ela fazia uma previsão no reajuste tarifário ou na revisão tarifária, no próximo reajuste, no próximo evento tarifário, ela fazia a reversão dessa previsão e os subsídios efetivamente concedidos eram fiscalizados pela SFF e considerados na tarifa a essa diferença. Na RTE, no reajuste, na revisão de 2013, como teve RTE no meio do caminho e esse subsídio saiu da tarifa, a SRE teve que fazer um ajuste para reverter essa previsão do subsídio concedido em 2012. Então o que a SRE fez? Ela fez 10 dozeavos, porque foi em janeiro, o reajuste da SSU foi em abril do ano de 2012, ela fez 10 dozeavos da previsão dada no reajuste de 2012 para considerar a reversão dessa previsão no evento tarifário da SSU. É uma proxy, é uma aproximação, a forma como já era feita já era uma forma aproximada, só que com a RTE no meio isso trouxe mais uma aproximação. Por quê? Se olhar aqui o mercado da SSU, aqui embaixo no gráfico, o mouse não está me ajudando aqui para eu botar a seta, se você ver até novembro, o perfil de mercado da SSU é um perfil de uma sazonalidade mais baixa da carga da SSU. O juroso acabou de falar no relatório dele dos irrigantes, que realmente trabalham de novembro a fevereiro. Então você tem um perfil de carga maior de novembro a fevereiro. Quando você faz 10 dozeavos de abril a janeiro de 2013, você pegou uma média onde você não estava recolhendo tanto subsídio, porque a sazonalidade era mais baixa. Então o que aconteceu na prática? Ao fazer 10 dozeavos, a SSU teve uma perda nessa reversão do subsídio. Porque exatamente em janeiro, fevereiro e março é quando o mercado dela é maior, é onde ela concede maior subsídio. Então a SRE fez a análise, fez algumas comparações, deu algumas respostas tanto no âmbito da audiência pública quanto nesse processo, a gente teve acesso à nota técnica. E aí a grande questão é, olha, eu sempre fiz dessa forma, eu já neguei pleitos desse tipo para outras funcionárias. Tudo bem, só que nós estamos falando de um evento tarifário de 12 meses, um evento convencional. Teve uma revisão tarifária extraordinária que mudou a forma de concessão desse subsídio. Então ali eu estou fazendo uma aproximação da aproximação. Então acho que esse é o grande ponto que a SSU está trazendo aqui. E a questão isonômica ou não, eu acho que se as outras não reclamaram, é porque não tem um perfil de carga como a SSU e não sofreram o impacto de fazer uma reversão do 10 dozeavos que outras não sofreram. Então o nosso pleito que a gente já externou tanto para a SRE quanto para o diretor relator é de que seja considerado o efetivo subsídio concedido, porque eu acho que não faz sentido nem ganhar com o subsídio concedido e nem perder com o subsídio concedido no caso de uma RTE no meio do caminho. Era isso a apresentação. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 15.14.13 que homologou o resultado da revisão tarifária periódica da SSU. As questões abordadas no recurso da SSU essencialmente dizem respeito a questões metodológicas e fáticas do próprio processo tarifário. Então não tem uma questão jurídica que iria a ser examinada. A Procuradoria entende que, portanto, no âmbito da discricionalidade, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. As recomendações finais da SRD e da SRE merecem ser acolhidas na íntegra, se não vejamos. Quanto às perdas técnicas, conforme a de avaliar se os valores de perda encaminhados pela condicionagem se encontram em patamar razoável em relação aos calculados, pelo modelo regulatório, a SRD fez uma comparação conforme apresentado na tabela abaixo entre o montante de perda obtido pelo modelo regulatório com aquilo declarado pela SU e pela RGE para os alimentadores que possuem trecho monofásio superior a 20% do comprimento total. Ressalta-se que a RGE possui 156 alimentadores com essas características e a SU 125 alimentadores. Porque são empresas que ficam com áreas contíguas. Então, aí nessa tabela nós temos aí a avaliação, a perda pelo modelo regulatório, no caso da SU 51 mil megawatts ano, a declarada pela empresa 98 mil, no caso da RGE 85 e pela declarada pela empresa é 106. Então, conforme salientou a SRD, a tabela anterior pode-se observar que o montante de perda informada pela SU é muito superior ao calculado no modelo regulatório. Fato que não ocorreu no valor declarado pela RGE. A SRD esclareceu ainda que de outra forma, que outra forma de avaliar a razoabilidade do valor de perda requerido pela SU é através da perda percentual em relação à energia circulante em cada alimentador. Os histogramas a seguir mostram a distribuição dos percentuais de perda quando aplicação do modelo regulatório com a comparação com os percentuais declarados pelas referidas distribuidor para alimentadores avaliados. Então, aqui mostra a questão das perdas nesse primeiro, na figura 1. A quantidade de perdas, em número de... quer dizer, em 1% a gente tem uma perda realmente quase 35%, mas a grande maioria é bem menor. E no declarado, com perdas declaradas pela SISU, ela dá um pouquinho, dá bastante diferença. mas continua aí 1% na hora de perda de 25%. E aqui no... para a EGE, 1% também em torno de... até 3%, quase um pouco mais de 30%. E no calculado, no declarado pela EGE, o número de alimentadores é muito pequeno em relação à quantidade de perda. Comparando-se a figura 3 com a 4, depende-se que os percentuais de perda da EGE, apesar de ter se deslocado em média para a direita, encontram-se em patamares que podem ser considerados aceitáveis, ao passo que os da EGE, conforme figura 2, estão em níveis extremamente elevados para determinados alimentadores, chegando, em algum caso, a 35% de toda a energia que circula no mesmo. o fato, o que de fato não pode ser considerado razoável. A demais situação tem reflexo na qualidade de energia fornecida, uma vez que as perdas elevadas têm relação direta com o perfil de tensão das redes. Incida, em síntese, as perdas de 30 alimentadores sofreram ajustes em decorrente de aplicação do referido critério, sendo que para os 95 restantes foram consideradas as perdas informadas pela EGE. Por fim, a SRD esclareceu que, após a emissão da nota TEC 91, foi identificado que a versão de software utilizado pela SRD na avaliação das perdas TEC da ESSU estava desatualizada, o que não permitiu fazer uma avaliação correta das perdas do transformador de distribuição. Portanto, a nota técnica 26 de 14 atualiza os cálculos de perdas para esse transformador. Então, nós utilizaram um software que não estava bem atualizado. Então, deu essa diferença. Quando fizeram uma nova atualização, essas perdas foram contempladas. Quanto à base de remuneração regulatória, segundo a ESSU, há uma imperfeição na determinação do valor bruto utilizado para o cálculo da coda e reintegração do segundo ciclo de revisões tarifárias, razão pela qual o solicito seja efetuada a correção que resulta na diferença de pouco mais de R$ 487 mil, de acordo com a concessionária, esse valor calculado ao longo do ciclo e atualizado pelo IGP corresponde a pouco mais de R$ 3,4 milhões. E sobre esse assunto, a SFF, por meio de nota técnica 300, de agosto de 2013, concluiu que foi excluída indevidamente do valor bruto da base de remuneração, que serviu de base para o cálculo da coda e reintegração, o valor de quase R$ 11 milhões. Assim, com base no recálculo e reintegração regulatório efetuado na nota técnica 300, a SFF concluiu a existência de divergência na coda anual de reintegração da SUP para o segundo ciclo, no valor de pouco mais de R$ 487 mil, que deverá ser incluído como componente financeiro no próximo reajudo da tarifária. E, de acordo com os cálculos efetuados pela SRE, esse valor de R$ 487 mil representa um aumento de aproximadamente 0,11% na parcela B definida no segundo ciclo. Esse valor faturado a menor pela distribuidora ao longo do ciclo, devidamente atualizado, totaliza pouco mais de R$ 3 milhões e R$ 400, com base de abril de 2013, que deve ser incluído como componente financeiro no próximo reajuste da distribuidora. Quanto aos custos adicionais da campanha de medidas, segundo a SUP, o repasso dos custos adicionais com a campanha de medidas da empresa de referência na ocasião do segundo ciclo foi muito pequeno, devido à consideração de que esses custos do projeto de P&D, gestão de energia em programas anuais de eficiência energética e promoção do uso racional de energia, realizado nos ciclos 2003, 2004, 2004, 2005 e 2005, 2006. Por essa razão, a condicionais solicita que seja considerado como componente financeiro a diferença entre o custo incorrido para caracterização de sua carga na terceira revisão, na ordem de R$ 1,037 milhão e os valores atualizados na segunda revisão, considerado pela empresa de referência, de R$ 128 mil, resultando no valor de pouco mais de R$ 900 mil. Conforme ressaltou a SRE, os argumentos apresentados pela SU são os mesmos no pedido efetuado na fase de contribuição da AP-5, constando o processo de revisão tarifária. E no ponto, ressalta a SRE, que ela já havia exposto na nota técnica R$ 120, que os custos da campanha de medida não são passivos de ajuste no processo de revisão tarifária, conforme descrito no submodo 2.2 do PRORET. Quanto à taxa de apreciação do Programa Lúcio para Todo, a SU solicita que o mesmo procedimento concedido pela NEO no tratamento do OOC seja efetuado para o cálculo do déficit do PLPT. De modo que se utilize a taxa de apreciação de R$ 4,47 vigente até janeiro de 12. E para o período de abril de 2008 a 2011, a taxa... Ah, não. E a taxa de R$ 3,71 a partir de janeiro de 12, quando foi publicada a Resolução 474, respeitando assim a respectiva taxa do isente em cada período. E sobre o assunto, a Resolução 294, que estabelece metodologia a aplicar os procedimentos de repasse tarifária dos déficits incurridos pelas concessionárias de distribuição de energia em função do Programa Lúcio para Todo, definiu que, em seu artigo 9, parágrafo 2, que na revisão tarifária periódica será utilizada a taxa de apreciação definida no próprio processo tarifário. E, desse modo, além da regulamentação do OAC e do PLPT terem de finalidade distinta, verifica-se que a SRE conzerou acertadamente o valor de taxa de apreciação conforme estabelece a norma setorial vigente. Quanto à modização do subsídio conforme está na zonalização do mercado, argumenta a SSU que a ANEL conzerou na reversão de 10 meses do subsídio de forma linear no seu processo tarifário, mas deveria considerar nessa reversão em função do mercado faturado, capturando a sazonalidade do seu mercado. Conforme ressaltou a SRE, a metodologia utilizar para todas as concessionárias em relação à previsão de reversão da previsão anterior à inclusão do subsídio a partir da revisão periódica do segundo ciclo tarifário até a SRE consiste o seguinte, assumindo que um processo tarifário ocorra no ano A e que esse já seja conhecido o tipo de subsídio que será concedido pela distribuidora nos próximos 12 meses seguintes, procede-se o cálculo da revisão desse subsídio para que haja formação de caixa suficiente no decorrer do ano tarifário, de modo que o capital de giro não seja afetado pelo desconto que a concessionária é obrigada a conceder, ou seja, trata-se um procedimento excelente, cujo valor é incluído na tarifa para ser arrecadado no ano tarifário subsequente, sem que seja levada em consideração 11 europeus e avaliação do mercado do concessionário. Também, no processo tarifário do ano seguinte, desculpe, no processo tarifário seguinte, o ano A mais 1, a fiscalização da ANEL auditará os descontos que foram efetivamente concedidos. Esses descontos serão atualizados pela avaliação do IGPM mês a mês, a partir do mês em que tenha sido concedido até o mês do reajuste em processamento, para inclusão nas tarifas a partir do ano A mais 1, como componente financeiro externo, ou seja, refere-se a um procedimento de cálculo ex poste, visando a substituição do valor de previsão concedido no ano anterior. E realizada a substituição do valor de previsão do cálculo ex ante pelos valores verificados da apuração ex poste, procede-se a reversão do valor da previsão concedida no processo do ano A, atualizado também pelo IGPM de um ano para o outro, cujo valor é incluído na tarifa para ser devolvido aos consumidores no ano tarifário subsequente, sem que seja levado em consideração antes ou depois qualquer variação no mercado da concessionária. E o procedimento de previsão se mantém no ano A mais 1, previsão essa que dá início ao novo procedimento, que se completará em A mais 2 e assim por diante. E a metodologia sugerida pela ESU trata de subsídio a partir de efetivo faturamento, método ex incompatível com o tratamento que tem sido adotado a todas as funcionárias no reajuste do segundo ciclo, tarifário. Conforme esclareceu a SRE, a previsão arrecadada no ano tarifário e a reversão da previsão anterior devolvido no ano tarifário subsequente, não se confunde com a cobertura tarifária necessária para recuperar os descontos concedidos a tido de subsídio no período de referência 12 meses anterior ao reajuste. E o procedimento adotado pela ANEL é mais adequado, visto que a concessão de previsão de subsídio, que é um adiantamento financeiro, objetivo apenas dar suporte aos descontos que são concedidos para a concessionária no ano tarifário subsequente, ano A até A mais 1, a qual, então é revertido o próximo reajuste para devolução no A mais 1 até A mais 2, atualizado pelo IGPM. No reajuste do ano A mais 1, considera em substituição ao valor da revisão da previsão os valores mensais efetivamente realizados pela fiscalização e fiscalizados pela ANEL, os quais são atualizados mês a mês pelo IGPM. Portanto, não merece ser acolhido o pedido de proporcionalização do subsídio conforme se usa na unidade do mercado da S1 contra a neutralidade e saldo da CBA anterior a compensar. A ESUL solicita no seu recurso que no cálculo de neutralidade e do saldo da CBA anterior a compensar seja considerada a proporcionalização do mês de janeiro em função à aplicação da RTE a partir de 24 de janeiro de 2013. Sobre o assunto, a SRE esclareceu que o procedimento de cálculo da neutralidade dos encargos setoriais é realizado em bases mensais conforme está previsto na subcáusula 18ª do contrato de concessão da distribuidora. Tendo ocorrido a RTE 2013 em 24 de janeiro de 2013 o procedimento que vem sendo adotado. Desde então, em todos os processos tarifários é o de se considerar as tarifas na RTE 2013 somente a partir do mês de competência de fevereiro de 2013. O mesmo procedimento de cálculo é adotado na apuração do saldo da compensar da CBA no ano anterior. quanto a isso a ESSU surge também sobre dois outros pontos adicionais relacionados à neutralidade e ao saldo da CBA anterior. O primeiro item alega que o mercado da cooperativa Certel foi alocado na modalidade convencional do item A4 em vez da modalidade convencional do nível A3. No segundo item a distribuidora aponta supostas diferenças entre o mercado utilizado no cálculo do nível tarifário e o mercado utilizado para o cálculo da neutralidade. Em relação ao mercado da cooperativa Certel a SRE informou que foi recalculada a abertura tarifária do processo de reajuste de 12 de forma que fosse possível produzir uma tarifa de modalidade convencional A3 comparativa tendo em vista que tal modalidade não existe para este nível de atenção. Com essa tarifa comparativa foi possível alocar o mercado da cooperativa Certel no nível A3 como solicitou a distribuidora. Em relação às diferenças dos mercados utilizados no cálculo da neutralidade e no cálculo do nível tarifário a SRE observou que a única diferença apontada do mercado está relacionada à realocação do mercado da cooperativa Certel conforme abordado no item anterior. E a distribuidora faz uma comparação de um mercado ajustado entre os dois cálculos. No entanto conforme ressaltou a SRE a tal comparação de mercados ajustados foge do próprio conceito do procedimento de cálculo da neutralidade e do cálculo do nível de tarifário que por sua natureza possui procedimentos distintos. As regras de desconto consideradas no período antes da revisão extraordinária são diferentes das regras de desconto consideradas para os cálculos tarifários posteriores à RTE. Um exemplo é o mercado B2 rural que após a RTE deve ser considerado como mercado que paga tarifa residencial B1. Independente da comparação equivocada da distribuidora do mercado ajustado entre os dois cálculos a SRE fez a previsão de todas as informações de mercado e descontos prestadas pela própria distribuidora no Samp em refeios devidos aos cálculos da neutralidade e CVA de saldo a compensar. E verifica-se que para efeito desse procedimento foi pouco significativo apresentando apenas uma pequena variação no mercado ajustado na demanda das modalidades verde e convencional no nível A4. Os dois acertos efetuados pela SRE geraram um financier no valor de pouco mais de 140 mil reais que deve ser considerado no próximo processo tarifário da distribuidora. E quanto a CVA da energia comprada a SRE constatou que o valor faturado em reais deu um pagamento considerado faturamento de competência de fevereiro de 2013 da Eletronorte e início de 2010 é diferente do valor que consta na fatura da geradora o que gerou uma diferença na planilha de CVA de pouco mais de 1 milhão e 100 mil reais a devolver ao consumidor quando deveria ser de 25 mil reais. Após análise do assunto a SRE verificou que a CVA razão é recorrente tanto que o valor considerado da CVA foi revisado considerando um novo valor delta de 25 mil reais a devolver ao consumidor. Quanto ao encargo de conexão a 1 do consumidor Maziza não está considerando os custos adicionais gerados por esse cliente segundo a AESU. Por essa razão a distribuidora solicita que a receita requerida seja recomposta com a inclusão dos custos adicionais referentes ao atendimento desse consumidor e que seja revisado o valor proposto para o encargo de conexão desse consumidor. Quanto a isso a SRE ressalta que o mesmo pedido foi apresentado como contribuição para a distribuidora na AP5 relativa à estrutura tarifária da AESU ocasião em que a ANEL esclareceu que o valor do encargo a 1 foi definido conforme o regulamento no submodo 6.3 do PRO-RET e consideram-se os custos padrões da entrada de linha e os custos do sistema de medição informados pela distribuidora. Assim, considerando que a forma de cálculo do encargo de conexão dos consumidores do subgrupo a 1 já está regulamentado no submodo 6.3 do PRO-RET em que não está prevista a consideração de custos adicionais apresentada pela AESU e esse pedido não deve ser acatado. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela AESU em face da resolução 15.14 e por conseguinte alterar o resultado de sua terceira revisão tarifária periódica de menos 5.40 para menos 5.02 sendo que 4.63 referente ao reposicionamento tarifário econômico e menos 9.65 relativo aos componentes financeiros pertinentes os efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste tarifário de 14. É o voto. Em discussão em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela AESU distribuidora gaúcha de energia e SA em face da resolução 1514 de 2013 e por conseguinte alterar o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica de menos 5.40 para menos 5.02 por cento sendo 4.63 por cento referente aos reposicionamento tarifário econômico menos 9.65 relativos aos componentes financeiros pertinentes cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste tarifário de 2014 próximo item efeitos 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 Obrigado.